Eu entendo as recalcadas A funkeira de oito anos abre o jogo Tá preparada pra fama? Nossa, já tô preparada, já nasci Fomos à escola com MC Melody Quem é a menina que despertou polêmica em danças provocantes na internet? Ela devia estar brincando de boneca, mas as coleguinhas dela Porque o pai dela diz que está sendo ameaçado Você ia morrer, que eu vou te pegar Tava na rua MC Pikachu O jovem de 15 anos que dá um carro de presente para o pai E cai no choro Quem é o menino de 13 anos que sustenta a família com letras cheias de palavrões? Caramba, se tornou um chô, meu Funkeiros Mirins Agora no Câmera Record Deixa aqui nela Melody A MC Polêmica Uma menina de oito anos E uma polêmica de gente grande Por que o clipe de MC Melody provoca tanta revolta? Afinal, funk é coisa de criança Chegamos para conhecer MC Melody neste estúdio em São Paulo O cabelo penteado pela irmã Bela, que também é funkeira, tem 10 anos Dois a mais que a caçula A Melody faz tanto sucesso na internet que talvez nem ela tenha a dimensão de quantas vezes o nomezinho dela foi colocado lá nas redes sociais Ou talvez não tenha ideia de quantas milhões de pessoas lá do outro lado da telinha já assistiram os vídeos que ela acaba postando Você já se acha, por exemplo, famosa? Já, porque eu vou para o shopping, aí já param para tirar foto, já vou para a escola, param ainda Vou a todos os lugares e já param para tirar foto Esse é um dos vídeos mais vistos A produção é simples Mas os vídeos estouraram na internet Foram mais de 6 milhões de acessos em pouco mais de um ano Até que alguns deles começaram a incomodar Neste, Melody canta à beira da piscina A letra da música fala sobre recalque, sem palavrões Mesmo assim, recebeu uma chuva de críticas nas redes sociais Principalmente por causa da roupa e do estilo da menina Alguns comentários foram bem agressivos Sete anos lançando funk Reação muito parecida encontrada nas ruas Acho muito indecente uma criança nessa idade Está se mostrando como uma adulta, uma adolescente Em um dos meus melhores sonhos Ela devia estar brincando de boneca, mas as coleguinhas dela Ela tem uma postura muito firme Ela fala o que ela sente dela própria Mesmo muito jovem, MC Melody já tem resposta pronta para os comentários E diz que não se incomoda com as críticas É engraçado, não tem que ligar Se você lhe dá bola, aí você vai para baixo Se você não dá, você vai para cima Mas a maior polêmica foi com este clipe No vídeo, Melody faz uma dança sensual durante um show de funk Decidimos não mostrar as imagens para não expor Melody, que ainda é uma criança A discussão saiu do palco e virou manchete de sites e jornais Virar uma polêmica envolvendo a MC Melody Uma criança pode cantar e dançar funk como adulto O Ministério Público de São Paulo determinou a abertura de um inquérito É o tal do MC, põe a menina Por causa deste vídeo, o Ministério Público de São Paulo abriu uma investigação Sobre o forte conteúdo erótico e de apelo sexual Entre as crianças e os adolescentes que cantam funk O Ministério Público há de apurar a responsabilidade de cada um desses pais, desses produtores Melody parece alheia à polêmica Você acha que é dançar para criança? Não, eu acho dança normal Normal? Se tivesse que dançar hoje, você dançaria? Não Por quê? Ah, porque agora estão andando outro tipo Este é Tiago Abreu, o MC Belinho O funkeiro de 27 anos é o pai, produtor, empresário e maior incentivador de Melody A polêmica envolvendo a filha assustou o músico Até então eu não tinha visto como minha filha estava, sabe? Ela tem ido para a escola e os amiguinhos dela estão falando Ixi, você não vai mais morar com seu pai Você não vai mais morar com a sua mãe, sabe? E ela chega em casa chorando, abalada Antes mesmo de ser chamado para prestar qualquer esclarecimento sobre o caso Belinho se antecipou E no melhor estilo do funk Gravou um vídeo caseiro Onde reconhece que errou Ao permitir que a filha dançasse de forma sensual Para esta psicóloga pode não ser o bastante No caso das crianças que dançam funk e tudo mais Elas também tem que dar conta, e os pais também De assédio até mesmo de pedofilia, de pedófilos que estão na rede A investigação continua Mesmo assim, a cantoria não para Você fez alguma aula de canto, de música? Não, mas eu vou fazer Mas eu fico aprendendo muito as aulas com meu pai Eu já comecei a perceber o que você sente sobre mim A gente que acha que a gente é rico A gente não é rico Eu uso um cordão sim, mas todo em si usa um cordão Olha o tamanho dessa corrente que você está usando aqui E é pesado, hein? Pesado, mas não é ouro puro As pessoas vão pensar que eu estou morando em uma casa simples com ouro puro Isso aqui é prata banhada a ouro Quase um carro popular, mas é um valor, né? Quase um carro popular? Essa é, essa é E olha aqui o relógio que ele está usando Anel aqui também Anel também, é Tudo prata banhada a ouro Segundo o pai, ele não ganhou nada até agora Com os sucessos e as polêmicas da menina Porque não tem show Ela não está fazendo show Ela não está ganhando dinheiro com isso Não porque ninguém liga Porque a gente cortou Porque os compromissos de agenda hoje em dia Estão sendo mais para a mídia Televisão, revistas, jornais Por enquanto, MC Belinho Diz que só ganhou ameaças Por causa dessa polêmica Você chegou a ser ameaçado? Cheguei, cheguei a ser ameaçado, entendeu? O que que falaram? Falaram que você ia morrer Que eu vou te pegar Não sobe no palco E tal, 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 esse tipo de coisa O receio que não vai fazer ele parar E o ensaio de MC Melody Tem de continuar Eu vou, eu vou, eu vou dançar Ninguém quer impedir atividade artística, né? Mas quando se trata de criança É o que o Estatuto da Criança e do Adolescente fala pra nós Temos que proteger essas crianças Não é muito, muito cedo pra ela passar por isso? Não, não é muito cedo Porque se fosse muito cedo Então não é só pra cantar que é muito cedo Pra cantar, você tem um compromisso lógico Mas eu acho que uma novela Eu acho que essas crianças que vivem de comerciais de noite Eu acho que é muito mais cansativo Porque a filmagem de uma novela é muito mais cansativa Do que você subir no palco e fazer 20 minutos de show Igual ela faz Crianças que se aventuram na música Muitas vezes com enorme sucesso Não são novidade Sandy e Junior lançaram o primeiro disco Quando ele tinha 7 anos E ela 8 A mesma idade de MC Melody E a música era cheia de trocadilhos E duplos sentidos O resto pode deixar que eu aproveite Mas qual a diferença? Sem essa letra Essas letras horrorosas Um adolescente, uma criança Pode ser artista, sim Hoje, Sandy já é uma mulher adulta Conseguiu conciliar a vida de artista Com a de mãe de família Mas e Melody? Onde e quando uma menina Com agenda tão cheia Pode ser criança? Você consegue tempo pra brincar ou não? Tenho, bastante Você brinca com quem? Ah, brinca com a minha irmã É a Bela A gente veio aqui Porque elas querem apresentar pra gente Os brinquedos que elas mais gostam E eu já descobri que elas já não Estão mais argando eles Esse aqui quem é? Pitoco É o Pitoco O Pitoco é o quê? É um burrinho? É um burrinho Um burrinho É Toda a orelhinha Olha o cabelinho dele também tem cabelinho Ainda tem outros Esse aqui é Gustavo Gustavo Esse aqui tem Olha, ele canta Esse aqui é Nathalie A brincadeira só acaba Na hora de ir para a escola Daqui um pouquinho Elas já estão indo pra escola E mesmo na hora de ir pra escola Elas não esquecem do batom Do perfume E das tranças no cabelo Assim né Pensando Isso No colégio Elas se misturam as colegas Vem cá Vocês já tiraram muita foto aqui? Já Já? Isso atrapalha um pouquinho a aula de vocês? Não, não Encontrando as amigas delas Os pais dos outros alunos Se dividem Em relação A coleguinha dos filhos O que você acha Dessa polêmica toda Que surgiu? Quando eu vi os vídeos Eu fiquei Bastante chocada Pela exposição da criança Já essa mãe Nem sabia Que o filho Dividia a sala Com a funkeira Alice Melody Mas não se importa Se eu vejo alguma mais pesada Eu peço pra ele apagar Mas se for que nem o MC Gui Algumas assim Que fala de amor De namorinho Assim Eu não ligo Sonhar Nunca desistir Ter fé Pois fácil não é Nem vai ser Agora que eu cresci Aqui Depois da confusão MC Melody E o pai Dizem que o estilo dela Vai mudar Agora minha cresceu A carreira dela Agora a gente tá levando Pra um lado pop Entendeu? Que é um lado funk pop Que a gente não vai Não é que a gente vai sair do funk Por causa da polêmica Não Vamos continuar fazendo funk Na linha da Anitta Só que um pouco mais infantil Enquanto a polêmica Não se resolve Melody Vive a vida Normal De uma menina De oito anos Agora Na escola Sob os olhares Atentos dos professores E sem a mesma liberdade Que tem nos vídeos Deixa elas ir pra aula Um pouquinho Ver se você consegue Tá? Tchau Boa aula Tchau Mas você sabe Que por um bom tempo Vai ter que tentar Dar explicação Sim Pelo que ela fez E pelo que você incentivou Na época Sim, sim, sim O preço por expor a filha Pode ser alto para Belinho Já a menina Parece encantada Com essa exposição Tá preparada pra fama? Nossa, já tô preparada Já nasci Já nasceu Então tá pronta Boa noite A polêmica com a MC Melody Abriu um debate em todo o Brasil Afinal Criança pode cantar funk O número de MCs mirins Cresce a cada dia no país Meninos e meninas Que apostam em letras Cheias de duplo sentido E em danças provocantes Como um perigoso atalho Para chegar à fama Jovens como o MC Pikachu Que tem só 15 anos de idade Músicas que são pura provocação O tempo todo Nos clipes Ele chega com o carro importado Mas em casa É diferente Até que uma surpresa Muda a vida da família Obrigado Obrigado mesmo, né? Pikachu O MC Ousadia Um local simples Na grande São Paulo Durma aqui nessa cama Onde eu falo Caso novinha Aqui mora um dos mais novos fenômenos do funk MC Pikachu tem 15 anos Canta profissionalmente Há somente 12 meses Olha só, gente Que engraçado, né? A gente imagina um quarto de um funkeiro O que a gente imagina? Um quarto cheio de roupa Tênis, corrente de ouro Poster de mulher Poster de mulher pelada na parede O quarto dele não tem nada disso Tem até ursinho, olha só É Um quarto de criança, né? Hein, Pikachu? É, um quarto simples Deus prepara pra nós Esse quarto aqui também está com os dias contados Se continuar fazendo sucesso Vou sair pro meu aqui Vai continuar aqui? Lógico Eu saio pro meu quartinho Você vai comprar a casa MC Pikachu, ou Mateus Diz que por enquanto não pensa em se mudar daqui Ele mora com o pai, as duas irmãs e a mãe Mãe, choque nelas! Choque nelas! Os pais dizem que Pikachu sempre foi precoce em tudo Desde a sala de parto Na escola recebeu algumas advertências por ser muito irriquieto Ah, na escola lá ele Fez, jogou bombinha lá dentro da... Ele assustou os professores, os alunos Já jogou pedra no trem E por aí vai, né, já? Até nosso repórter vira alvo de uma das travessuras do menino Pikachu usa o bordão dele Valeu Tchau, choque nelas Mateus mesmo começou a se chamar de Pikachu Por gostar muito do desenho Pikachu! Pikachu! Os pais dizem que hoje o adolescente paga a própria escola E dentro de casa só começou a melhorar o comportamento Depois de gastar toda a energia nos shows e nas gravações dos clipes Mesmo assim, não deixam de aconselhar Conselho que eu sempre dou a ele Ele... Não se envolver com droga Conselho que pode funcionar em casa Mas não é seguido pelo filho na música Chegou a nova vida E pediu pra dar um trago Neste clipe ele usa um agasalho com desenhos que faz referência a drogas MC Pikachu já teve um show embargado pela justiça As músicas do garoto tem letras bem agressivas Para este desembargador A situação desses meninos pode ficar ainda pior Os pais responsabilizados podem tomar advertência Podem tomar uma multa, não é? E pode até, nas últimas consequências, até perder Perderem o poder familiar sobre essas crianças Mas o que será que os pais acham do funk com palavrões e insinuações sexuais feito pelo filho? Eu, na minha opinião, a letra é um pouco pesada, né? Mas aí eu até conversei com ele de ele melhorar um pouco essas letras aí, né? É melhor cantar do que ficar na rua aí fazendo bagunça Os pais preferem não cantar o funk de Pikachu Mas as irmãs não se inibem A música em casa tem de ser interrompida MC Pikachu vai se encontrar com empresário e dançarinos para os ensaios na produtora O garoto faz questão de não esconder que é apenas uma criança Ele brinca o tempo inteiro e deixa nosso repórter sem graça Eu pareço o Peter May do Homem Aranha Eu pareço o quê? O Peter May Eu? O Peter Park? O Peter Park É verdade Agora me desconcentrou aqui Deixa eu voltar Esqueci a pergunta que ia fazer, cara Uma outra sala na produtora é a mais temida É o escritório de Emerson Rodrigues Ele é o empresário de alguns dos funkeiros mais famosos como MC Brinquedo E Bin Lado Para aqueles que falam que funkeiros mirim são explorados Emerson cita o que considera uma exploração ainda maior A do mundo da moda Ela não pode comer, não pode beber para permanecer naquele corpo lá Isso é uma exploração de alguma maneira, né, cara? A gente vê dessa maneira Fora os assédios, né, cara? Que é uma tristeza assim com a menina que tem um sonho de ser um modelo profissional E para tentar ser tem que topar outras coisas, né? Aqui eu acho que nem encontrou isso É por isso que eu estou feliz A polêmica em torno das crianças funkeiras e a investigação do Ministério Público já chegou por aqui E MC Pikachu está com medo Porque ontem mesmo ele se pegou chorando, entendeu, cara? Sabendo de tudo o que está acontecendo aí fora aí Perguntando se ele vai ser proibido de cantar Enquanto a nossa boca, se costurar a nossa boca E amarrar a nossa mão Não sei o que vai acontecer Mas enquanto não acontecer isso, nós estamos aí Será este o lado ruim da fama tão cedo? Para Pikachu, um adolescente, tudo é diversão O que é o complicado? Deve ter um lado complicado, não tem? Qual? De ser famoso, de ser MC Não, é da hora, acho legal Tudo é bom? Tudo é bom Tudo é bom, tudo é legal Lógico, melhor estar fazendo isso que não estar fazendo uma coisa errada Hoje MC Pikachu se prepara para o que considera a ação mais correta que já tomou na vida Menos de um ano depois de gravar a primeira música e estourar na internet O Pikachu vai comprar o primeiro bem da vida dele Um carro Como ele não pode dirigir, vai dar de presente para o pai Por que você escolheu esse aqui? Ah, porque eu escolhi porque ele faz uns trampos, né? Porque tem caçamba aqui? Tem caçamba, ele merece Você não viu o preço ainda? Não Presente não se fala o preço Não vai falar o preço para ele? Não Dinheiro para pagar tem? Tem Vai pagar como? Oi? Como é que vai pagar? Já paguei Já está pago? Já Pagou o que? Em dinheiro? Não, não vai pagar ainda Vai pagar? Vai O que? Em dinheiro ou vai financiar? Dinheiro Em dinheiro? À vista? Uhum O valor, 27.500 reais para este modelo 2002 O pai não está sabendo do presente Faz só uma surpresa, né? Vamos ver como é essa cara dele contigo, acho que eu te espanto Ele tem carro, o pai dele tem carro Tem um fusquinho, né moço? Tem um fusca, né? Não pega mais E para você, se você for escolher um para você aqui, qual que você ia arrepiar? Aí é a sua ostentação? Eu ia vir aqui, ia pegar uma Ferrari Sonhos não muito distantes MC Pikachu faz pelo menos três shows por semana e fatura 15 mil reais por mês Em casa, o pai de Pikachu nem imagina a surpresa que o aguarda Seu Valdivino trabalhou a vida toda e nunca teve um carro tão novo Um presente de um fangueiro, mas que nada tem a ver com ostentação Cordão de ouro? Não, eu não curto esses negócios Não? Relógio? Oi? Relógio? Não, eu não curto Aqui a chave do teu carro O documento Vou falar cega agora Sem tirar o laço e com pisca alerta ligado Pikachu e o produtor saem da loja Ele chega com o carro do pai no bairro onde Matheus nasceu e onde cresceu como Pikachu Muito longe das brincadeiras de criança, um presente pra lá de sério e caro que vai ajudar no sustento de toda a família Como o pai vai reagir quando ganhar o primeiro carro novo? O que Pikachu emocionado falou para a família? Você assiste daqui a pouco MC Brinquedo tem só 13 anos, mas é quem sustenta a família A mãe aceita o dinheiro, mas não quer saber das músicas maliciosas dentro de casa Letras que glamourizam a bandidagem É a vida de MC que rende mais que um milhão Um ritmo sensual, provocante Um universo que já é pesado para um artista adulto Imagina então para um menino de 13 anos Vinícius é tímido Não é verdade Só faz falta Como muitos outros garotos da idade dele, gosta de jogar no celular, no videogame Tô ficando viciado nesse jogo E de andar de bicicleta na rua Mas quando o funk toca Ele vira o MC Brinquedo A maioria das letras fala de assuntos nada infantis São tantos palavrões que a nova música já vem até com efeito sonoro de censura Ela roça na minha pico Ela roça na minha pico Isso por que vocês decidiram fazer já a música com o P em cima? Ah, para não ter motivo, né? Vinícius se refere à polêmica que tomou conta da carreira dos MCs Mirins Isso aqui tá gostosinho, isso aqui tá muito bom Ele não seria muito novo para trabalhar? Criança, eu acho que com 30 ele vai continuar a cena pra mim Brinquedo O MC abusado Hora do almoço e assim como muitas outras crianças O Vinícius, o MC Brinquedo, tá chegando da escola A diferença é que antes ele vinha a pé de uma escola ali no fim da rua Agora ele estuda numa escola particular e chega de carro Com o carro que ele mesmo comprou para a mãe um ano atrás Prazer, eu sou Denise E rapaziada Vamos lá, quero conhecer a sua casa Vinícius ficou famoso há menos de um ano Comecei a se dedicar em funk, gostar do funk pra caramba Mas eu não pensava que eu ia ser conhecida Em tão pouco tempo já cometeu alguns excessos Da cor do cabelo dele, ó Esse é o de mil Esse é o de mil reais que você comprou Antes de ser cantor, você nem imaginava comprar um Não Ele faz cerca de 15 shows por mês Recebe pelo menos 5 mil reais por apresentação Tem mês que eu tiro 300, 200 por aí Tudo isso? Você acha que isso é bastante dinheiro? Pra um menino de 13 anos? Ah, é né? Mas tipo assim... Ah, eu acho que não Porque não é... Eu só compro isso Eu ponho comida em casa também É o menino que hoje sustenta a família Só de eu ter o dinheiro ali pra comprar tudo que ela quiser Comer, minha mãe quiser ir nos lugares melhores e eu poder levar Uma satisfação Mas além de ajudar em casa, Vinícius investe no futuro Eu sempre quis estudar em escola particular Por quê? Ah, sei lá Porque o ensino é mais avançado O MC de cabelos coloridos sabe o que quer ser quando crescer E o futuro não está nos bailes funk Eu quero ser engenheiro mecânico Fiquei ser engenheiro mecânico Você não pretende cantar funk pra sempre? Não Na escola, o assédio é grande As meninas passaram a atividade diferente? Depois que você fez sucesso sério? Muito Mas eu não sou de pegar muita menina não Fico suave dentro de casa Olha que menina bem comportada que você criou a Lidiane Não é verdade Não é verdade? Não Qual que é a verdade? Eu que não deixo Pois é, apesar de toda a desenvoltura nos palcos O menino de 13 anos nunca namorou Aqui em casa ele é o Vinícius Então aqui, como toda criança na idade dele Ele tem poderes e deveres Ele tem regras A mãe Linha Dura apoia o filho acima de tudo Ele falou, mãe, é o que eu quero fazer Falei, bom, então se é o que você quer fazer Então vamos Vamos juntos Eu acho que ela deixou assim Por um motivo de eu não usar droga De eu não estar roubando Sim De eu não estar em mau caminho Porque tem meninos da sua idade Que você conhece Que estão nesse caminho Amigos meus estão presos Com o funk, Vinícius diz que até já ajudou um desses amigos Eu tirei um amigo do tipo da vida errada Falei, eu começo a cantar funk que nem eu, mano A música que mudou o destino do colega No começo, assustou a mãe Você questionou ele e falou, Vinícius Eu falei, Vinícius, o que é isso aqui? E ele, ah, é a música que eu fiz E parece que ela não é a única a se espantar Aqui é o MC Brinquedo Tá mandando namorado Natal, Natal O meu son feliz Natal É complicado falar Como que essa criança vai ser vista Por cada pessoa é que é complicado Muito forte, muito inadequado Mas palavrão não entra nessa casa Quando passa pela porta O garoto tem que deixar as letras ousadas do lado de fora Sai o MC Brinquedo Entra o Vinícius Sabe que dia é? Hoje é dia de tacar beijão em você Sabe que dia é? Hoje é dia de tacar beijão em você Você Tá censurada essa letra ou é assim mesmo? Tá censurada Ué, mas por quê? Você não canta pra um monte de gente no show? Ah, mas no show, né? É que dentro de casa tem a Maria Eduarda A irmã caçula do Vinícius Duda só tem 10 anos E é proibida de ouvir as músicas do MC Brinquedo Mas e a filha dos outros? Cada um só escuta porque quer A minha filha não escuta porque ela não gosta Entendeu? Mas você deixaria escutar? Nem todas Já as fãs não perdem a chance de chegar perto do ídolo Ele teve um baile que eu fui Uma comunidade na Zona Norte Eu saí chorando assim Pedindo obrigado, meu Deus Na hora, assim, no momento que todo mundo tava assim Que eu tava com a minha segurança Eu falei Caramba, você tornou um showman, mano O MC Mirim coleciona presentes e cartas Aparentemente coisas infantis Mas o conteúdo nem tanto Pode ler? Pode Confidencial Não posso falar que tem aqui umas palavras A menina que deu essa flor pra ele Fez uma tatuagem, escrito brinquedo Você não ficou com ciúme, não? Pouquinho Vinícius foi criado apenas pela mãe O pai morreu quando ele era ainda um bebê Quem também sempre esteve presente foi o avô, o seu Miraldo Eu tô achando bonitinho o jeito dele Eu tô no fim da picada Minha idade já não Não interessa a mamãe Eu quero enviá-lo pra frente, né? Que eu posso fazer por ele, eu faço Essa casa simples, alugada Logo vai ser parte do passado É que o MC Brinquedo já juntou dinheiro suficiente com os shows Pra comprar um apartamento Que é pra onde a família vai se mudar daqui a pouco Não dá pra negar que a vida mudou muito Desde que ele estourou como cantor de funk Antes, era aqui dentro Que a Lidiane passava boa parte do tempo costurando Pra sustentar os filhos, né Lidiane? É, é verdade Quantas horas por dia você ficava aqui? Das sete da manhã Às sete, oito da noite Mais de doze horas de trabalho Tirava quanto por mês? Dois mil Dois e quinhentos Muita roupa do Vinicius é feita aqui, ó Nesse espaço ainda As roupas do show, inclusive? É mesmo? Os figurinos diferentes? É, feita aqui E é com os modelitos feitos pela mãe Nessa máquina de costura Que o MC Brinquedo costuma entrar no palco Que louco, tio Mestre as palavras, parça Malandrão, falou maluco O show de hoje é na Zona Sul de São Paulo Uma grande equipe acompanha o artista A Lidiane também vai junto Bom, hora de ir pro show, né? A Lidiane acompanhando o Brinquedo como sempre Toda noite você acompanha Toda noite De onde quero que seja Nois, hein? Se tiver baile Vamos lá, então Vamos acompanhar esse show de hoje A apresentação está marcada para um horário Em que criança já deveria estar na cama há tempos Chegamos, Lidiane? Tá muito frio? Chegamos Tá frio, né? Show esse horário mesmo? Uma e meia da manhã? Não era a hora da gente estar dormindo? Era, né? Inclusive o Vinícius? Quando acontece assim, né? Não é sempre? Não Que tem show de madrugada assim? A maioria dos shows é matinê? Isso A maioria O Estado brasileiro, tá? Proib o trabalho para menores de 16 anos Tem uma hipótese específica Que permite o trabalho em manifestação artística A própria Constituição veda, inclusive, o trabalho noturno Noturno é depois das 10h, é isso? 22h Logo na chegada, MC Brinquedo é abordado por um grupo de fãs Pode tirar foto? Pode tirar? Pode tirar? Olha os fãs já que a gente tira foto aqui com o MC Brinquedo Olha a lotação que já tá Olha o pessoal aqui esperando Para os shows dessa noite Olha lá, olha lá Todo o equipe vai acompanhando Já tá rolando o show lá dentro A gente tá ouvindo Outros artistas cantando Ele vai rapidinho se preparar Para o camarim Nos bastidores, Vinícius não sai do celular No meio da madrugada, o primeiro desafio é ficar acordado Enquanto isso, fora do camarim As meninas não veem a hora de encontrar o ídolo Tá foco, tá vendo? É ótimo, ela é linda Ela é a primeira vez, inclusive o aniversário dela Ela é o meu pai e o meu pai E agora é foto? Agora é muita foto mesmo Muita foto mesmo Em questão de segundos, a sala fica assim, lotada E olha só quem aparece A aniversariante da noite De presente, ela consegue um beijo roubado Já são quase duas e meia da manhã Quando, enfim, MC Brinquedo entra em cena MC Brinquedo Na plateia, jovens maiores de idade curtem a noitada O MC Mirim parece agradar e muito o público adulto DJ, só eles, eu quero ver todo mundo cantando Quem parece estar cansada ali no fundo é a Lidiane Quase uma hora depois, chega o momento de ir embora Afinal, daqui a pouquinho começa a aula de Vinicius Eu vou chegar, vou comer e vou para a escola, mano Tem que ir para a escola Se eu não for para a escola, eu não vou para a fechinha que eu quero ir amanhã à tarde E a saída é ainda mais tumultuada Gente, olha a confusão Para o Brinquedo conseguir sair do show Não consegue sair para ir embora Olha, empurra, empurra Para a gente conseguir sair É vida de super estar mesmo Assim acaba mais uma noite do MC Brinquedo A agenda é de gente grande A rotina de trabalho também Mas ao amanhecer, MC Brinquedo volta a ser apenas o Vinicius Um garoto com sonhos de criança O meu sonho é mesmo comprar uma casa no condomínio Fechado, piscina Casa de árvore O MC Pikachu compra um carro para o pai Mas na hora de entregar o presente Não daria para comprar agora se eu mandaria um carro desse? No momento, não É, este carro esconde uma mercadoria preciosa Você vai ver o que aconteceu daqui a pouco No começo do Câmera Record Você viu que o MC Pikachu Um funkeiro de 15 anos Conhecido pelas letras ousadas Comprou um carro para o pai Ele quer fazer uma surpresa Mas vai ter que segurar a emoção Pikachu, o funkeiro ousadia Leva um carro semi-novo de presente para o pai Ah, meu, estou com esse fusquinho aqui Meia qualquer coisa aí já está baleado já, né? Ah, é? Você está com esse fusquinho? Que ano que é? Meia meia, né? Meia meia? Nem funciona nada Ele está aí porque... Está para ir para o conserto aí Está parado? Está parado Quebrado? Quebrado, está todo suado Meia meia? Meia meia E esse carro aqui? Rapaz, pessoal Esse aí é... É o sonho, né? Um desse o senhor compraria? Ah Eu, por causa das minhas condições, compraria Sim Aqui não está sobrando, né? Não daria para comprar agora Se é um carro desse? No momento, não É, este carro esconde uma mercadoria preciosa Olha só Mas na hora em que vai fazer a surpresa para o pai Pikachu fica emocionado Não consegue nem falar direito Abraça o pai Que entende logo que ganhou um presente Para o seu valdevino Presente maior é o carinho do filho Que corre para os braços da mãe Oh, Matheus A gente resolveu apoiar por esse motivo E vale a pena acreditar nos sonhos dele Aqui, Pikachu volta a ser o Matheus O menino que canta um funk ousado Sem papas na língua Perde a fala E enche os olhos de lágrimas Menino de ouro, dona Rosa É O que você gostaria de dizer para eles, Matheus? Daqui a pouco Aqui, Pikachu volta a ser o Matheus O menino que canta um funk ousado Sem papas na língua Perde a fala E enche os olhos de lágrimas Menino de ouro, dona Rosa É O que você gostaria de dizer para eles, Matheus? Que eu amo os dois Agora, pai e filho vão dar a primeira volta no carro novo Um momento de festa para esta família A polêmica dos funkeiros mirins ainda vai longe Nossa equipe fala sobre os bastidores desta reportagem Na página do Câmera Record, no portal R7 Tenham todos uma boa noite E até a semana que vem Tchau 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 Tchau